bom dia boa tarde boa noite pessoal fazendo mais uma caçadinha aqui hoje estou aqui no meio do mato aqui ó vou explorar esse local aqui aqui é onde era a serraria já fiz uma várias vezes aqui uma caçada mas sempre fica alguma coisa para trás e desde já agradeço a todos os inscritos aí você que está chegando a primeira vez já se inscreve no canal deixa o like e vamos que vamos aqui está o aparelho md 62 50 estou discriminando aqui já deu um sinalzinho aqui ó mostrar pra vocês que tinha aqui no primeiro sinal já retirei aqui ó encontrei esse arame de cobre aqui ó bom então vou dar segmento aí pessoal fazer mais uma exploração aqui e se tiver algum sinalzinho aí bom aí a gente retorna aí vou dar uma pausa aí e vamos que vamos valeu o pessoal consegui encontrar aqui deu muito trabalho pecinha bem pequena e não sei o que que é ó a pecinha de cobre e não sei o que é pessoal é uma chapinha e vamos que vamos pessoal da segmento aí pessoal retornando aqui só mostrar pra vocês aqui onde era a casa aqui ó que tinha uma casa tem um alicerce aqui ó tijolo e aí o tamanho do balde de flores aqui que tem ó e tá muito fundo aqui ó e é um a a grossura do balde ó e é bem fundo aqui deve ser bem grande ele é um madeira aqui local aqui é muito fechado pessoal ó algum lugarzinho aberto ali tem outra estrutura de uma casa ali ó mas tá difícil fazer uma detecção aqui por causa do mata altura e é um lugar muito perigoso cobre né eu tô equipado aqui ó me proteger ó com a caneleira aqui vem até o joelho e vai evitar qualquer acidente aí e valeu pessoal tá dando muito sinal aqui mas é ferro e eu não tô cavando aí valeu vou dar mais segmento aí vamos ver o que que a gente encontra aqui nesse local aqui é muito fechado e valeu tamo junto aí já a gente retorna pessoal aí o pessoal retornando aí ó um sinalzinho aqui ó e vamos ver o que que tinha que tem aqui pessoal e já retorna aí com vocês aí valeu e retornando aqui pessoal já tá por cima da terra aqui ó e não sei o que que é ainda um objeto de alumínio e o pé da árvore aqui ó e o que que é isso aqui pessoal é muito duro pessoal aí pessoal o que que é aí ó uma tampa de alumínio ó não sei do que se trata bem trabalhada e acho que era só isso mesmo pessoal embaixo tem nada não é só isso mesmo pessoal ó depois vou dar uma conferida aí mas uma tampa bem legal aí ó de alumínio ó grande ó um palmo mais de um palmo valeu pessoal vamos dar segmento aí bela achada em vale o like aí vamos que vamos pessoal saída que era a área ali tá muito fechado ali tem muitas coisas ali mas tá muito fechado e o detector ó tá molhando tudo ó e ele não é a prova d'água o urvaio ainda não enxugou então vou fazer mais essas áreas limpa aqui mais aberta ó e já dá algum sinal aí a gente retorna aí pessoal valeu pessoal retornando aqui ó sinalzinho aqui ó meio cortando ó vou ver o que que tem aqui pessoal já retorna aí com vocês aí retornando aí pessoal já encontrei aqui ó por cima da terra aqui ó vou tirar aí e mostrar pra vocês ó uma enxada pessoal o tamanho muito grande ó muito grande ó muito enferrujada e aí pessoal ó enxada pessoal a turma deve achar assim mas porque que só acha lixo e tem canal que acha moedas coisas raras boas né mas o meu vídeo é real eu não faço fake não tô dizendo que ninguém faz mas eu mostro que eu acho aqui ó então se eu achei essa enxada aqui ó eu vou mostrar pra vocês que é enxada enferrujada se eu achei um alumínio é um alumínio eu não panho nada que não é real não tô dizendo que alguém panha é que também depende muito do local local aqui tem muito ferro a gente vai encontrar muito lixo né e se o local tiver moeda a gente vai encontrar moeda igual já encontrei aqui mas valeu pessoal tamo junto aí pessoal mais um sinal aqui ó vou cavar aí e já mostro pra vocês aí valeu bem aqui nesse local aqui ó deve estar até por cima aqui ó já encontrei pessoal ó nem precisei parar aí ó na íntegra aí ó ó uma peça não sei o que que é ó só alguém saber o que é essa peça aí ó ó deixa nos comentários aí pessoal ó ó uma peça interessante aí valeu tamo junto aí pessoal chegando ao final do vídeo aí ia caçar ia caçar mais mas fazer outra caçar então os achados de hoje aqui foi ó essa inchada aqui mostrei aí agora um pouco esse arame de cobre esse arame de cobre aqui ó essa tampa aqui ó muito legal essa tampa gostei ó tampa trabalhada de alumínio deve ser a tampa de alguma coisa aí ó não sei o que é se alguém souber o que que é essa tampa aí comente aí essa outra peça aqui ó uma peça também que eu não não sei o que é ó se alguém souber comente aí e a primeira pecinha lá ó peça aqui de cobre deve ser de alguma coisa mas não sei o que é ó e aqui não é a primeira vez que eu faço caçada pessoal nesse local aqui vou mostrar aqui das outras caçadas já o tanto de ferro que eu vou deixando aqui que não tem como levar ó o sol tá batendo aqui mostrar aqui ó ó o tamanho desse pedaço traçador já é de outras caçadas que eu vou deixando aqui ó inchada velha muita ferragem ó muita muito ferro mesmo ferro pesado ó ó já é de outras caçadas ó que eu vou deixando aqui ó não tem como levar isso aqui tudo ó a tampa de um radiador as peças aqui ó parte do motor ó acho que é da setra de um carro daquelas caminhonetas antiga ó muito ferro ferragem ó ó parte de uma máquina aquelas plantadeiras ó pedaço de cadeira engrenagem ó muitas engrenagem ó olha só ó muito pesado pessoal ó ó tudo que eu encontrei com o detector de metais aqui ó nas primeiras caçadas que eu fiz aqui ó achei muita ferragem nessa tampa aqui ó pedaço aqui que já tá ó deteriorada já olha essa engrenagem pessoal ó muito pesada então vou deixando aqui pessoal mais aqui ó porque não tem como levar olha um monte de ferro aí ó valeu pessoal por hoje era só se vocês gostarem do do vídeo aí deixe o like se inscreva no canal e tamo junto vamos que vamos que Deus abençoe a todos até a próxima pessoal